Olá amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês mais uma vez. Estamos aqui no Eudorado, mapa Eudorado, a estrada te chama, o brasileiro no Eurotruc, mapa bem BR, bem BR mesmo, essa estrada que a gente pegou no vídeo anterior, então ela deixa bem evidenciado isso, e aí está a logo antiga, as informações de site, tudo do Eudorado está aí embaixo na descrição, fica bom antes, vamos lá, começar, então estamos com o Daf, vamos para Jukia, vamos levar um tanque pressurizado, uma carga, boa viagem, aqui no meu início de Eurotruc, era bem pobrinho, essa carga que pagava mais. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Bem, vamos olhar para o seu측iam projeto, o que tá acontecendo com o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau. Siga em frente. Tchau. Siga em frente. Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Bom, tá aí, mais uma entregue, mais um dinheiro na conta, nos vemos então no próximo vídeo, lembrando que foi gravado esse aqui na 1.45, fiquem bem e se cuidem, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri